Voltamos com o nosso programa para falar sobre cirurgia plástica nos glúteos, com o Dr. Glaucio Farina, que faz muito tempo que não aparece. Oi, Dr. Glaucio, tudo bem? Muito boa tarde, Regina. Tudo bem contigo? Boa tarde, prazer em recebê-lo sempre, viu, Dr. Farina? E eu que agradeço sempre um gentil convite de estar num programa tão importante. Eu agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada. É comum cirurgia nos glúteos? Cirurgia plástica nos glúteos? Olha, é comum. Num país tropical como nós temos, né? O nosso Brasilzão tropical, as mulheres sempre privam por uma plástica, por um tratamento especial na região dos glúteos, né? E o que hoje em dia passa a ser uma curiosidade, os homens começaram a procurar também uma cirurgia plástica da região dos glúteos. Ah, era o que eu ia perguntar. Então, a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica faz aquela região glútea perder muita gordura, então eles fazem uma apexia, eles fazem um lifting do glúteo com a cirurgia plástica dos glúteos. E a cirurgia é sempre pra aumentar o volume? Ou como as mamas podem ser pra aumentar ou pra diminuir? Também, algumas pacientes procuram pra diminuir. Aquelas pacientes que tem um culote mais avantajado, né? Geralmente, quando o culote é um pouquinho maior, o glúteo também é um pouco maior. Então, elas procuram pra que faça-se uma harmonia. Mas a pessoa, uma cintura pequena e um bumbum bem grandão, então elas procuram pra fazer uma lipoaspiração e ter uma região mais harmônica. Pra poder desfilar praia depois no verão, que é o que normalmente acontece. Agora, além da lipoaspiração, é também possível o uso de próteses, né? Então, pra aumentar o glúteo, a gente faz duas coisas. Ou a gente injeta gordura, que é aquela lipoescultura que a gente chama. Então, lipoaspira-se de um lugar e injeta na região glútea, ou então coloca-se uma prótese na região do glúteo. Que antigamente é uma prótese mais redonda, que deixava um aspecto um pouquinho mais artificial. E que hoje em dia passou a se colocar uma prótese com um formato mais interessante. Eu vou até mostrar uma, que é mais ou menos essa aqui, ó. O formato fica bem interessante, porque ela é mais... deixa um resultado mais harmônico. Ao contrário, era mais arredondada e que se colocava entre a pele e a musculatura. Essa é antiga? Essa é a prótese mais antiga. Eu vou pedir pro senhor mostrar as duas, ao mesmo tempo, pra gente comparar. Por gentileza, doutor Farina. Sim, claro. Essa aqui é a prótese mais antiga e essas são as próteses mais modernas. Completamente diferente. É. Essa prótese antiga, inclusive a incisão pra que nós colocássemos a prótese, era uma incisão muito maior. E hoje em dia a gente faz uma incisão relativamente pequena, quando vai colocar a prótese, na região do suco intergrúte. É onde começa o cofrinho, vulgarmente falando, né? Então, a gente faz a incisão ali, faz um descolamento e essa prótese é introduzida dentro da musculatura. E não só embaixo da pele, como a prótese antiga. Tá bom. Vamos aos mitos e verdades aí. A gente vai descobrindo se pode tomar injeção, se não pode tomar injeção. E aquelas dúvidas que a gente sempre tem. Perfeito. Doutor Glaucio Farina, é mito ou verdade que é possível remodelar o glúteo quando se injeta gordura na região? Sim, isso é uma grande verdade. A gente consegue remodelar o glúteo fazendo a lipoenxertia no local. Algumas vezes a gente só faz uma lipoaspiração ali e já tem um resultado muito bom. No caso de colote, no caso daquela redundância que você tem no suco infraglúteo, embaixo do bumbum. Então você fazendo uma lipoaspiração já tem um resultado bom. Se a gente fizer a lipoaspiração e enxertar essa gordura, vai ter um resultado muito melhor. É uma grande verdade. É outra silhueta, né? Isso, com certeza. Esse é o resultado que a gente está dizendo. Lipoaspirar, nesse caso, nesse diapositivo que a gente está vendo, a gente vê que foi feita uma lipoaspiração nos flancos. Normalmente essa lipoaspiração também se estende à parte abdominal. Então é feita uma lipoaspiração, essa gordura é coletada, depois ela é lavada, ela é preparada e é injetada na região do glúteo, fazendo com que você tenha uma sobrelevação, um lifting da região do glúteo e um resultado estético bem harmonioso, com certeza. Perfeito. É mito ou verdade que as próteses de silicone no bumbum, a prótese de silicone no bumbum, perdão, pode romper com mais facilidade do que a das mamas? Olha, nenhuma das próteses é fácil de romper, isso é um grande mito, né? Seria, talvez, uma verdade se a gente colocasse a prótese para sentar em cima dela. E não acontece. O que a gente coloca na prótese é na região superior do glúteo. Aí está um diapositivo que também... Ah, joia! A gente faz a incisão naquele suco interglúteo, no comecinho do cofrinho ali, faz o descolamento e essa prótese é introduzida dentro da musculatura, mas no polo superior. Tanto que a demarcação da região glúteo é feita com a paciente sentada. A gente pede para ela sentar e faz uma linha de demarcação aonde a prótese vai ser colocada, e normalmente no polo superior, né? Então, a paciente nunca vai sentar em cima da prótese, o que poderia causar uma perda, dizer assim, do tempo de vida útil da prótese, etc. Mas não. Essa prótese fica bem localizada, mas sempre na região superior, dando uma projeção mais bonita e fazendo uma pexia de toda a região do glúteo. Cirurgia geral, né? Anestesia nesse caso. Às vezes dá para fazer com anestesia peridural, faz uma peridural com sedativo e dá para fazer sem ter que passar por uma anestesia geral. Perfeito. Mas aí vai muito da opção da paciente também, né? Isso é conversado com o médico, né, doutor Farina? Conversado com o médico e com o anestesista. A gente sempre coloca com o anestesista, às vezes na minha equipe eu faço uma avaliação com o anestesista antes da cirurgia para ter direitinho o que o paciente deseja. Tem paciente que fala, não, eu não quero entrar na sala de cirurgia, não quero ver absolutamente nada. Ótimo. Então, já vai fazer uma anestesia, já vai com sedativo para a sala de anestesia e dorme, vai, não vai ver nada. E tem outros pacientes que não, que até curta, eu gosto de ver o movimento do centro cirúrgico, queria ficar só com uma peridural. Opa, não tem problema, pode ficar. As corajosas. A lipoaspiração nos culotes e nas coxas pode deixar a região mais harmônica? É uma absoluta verdade, é isso mesmo. Quando a gente lipoaspira nos culotes, você tira, você deixa já harmônico aquele local. E se por acaso, olha nesse dia positivo, a gente lipoaspira essa região do culote. Aí só fez uma lipoaspiração. Mas muitas vezes a gente faz essa lipoaspiração e injeta essa gordura depois de tratada na região superior do bumbum, fazendo um lifting da região do bumbum. Fica ótimo, fica um resultado muito bom. Claro, tudo isso que eu estou falando são para peles que tenham bastante elastina e bastante colágeno. E isso vai fazer com que você tenha um resultado cirúrgico muito bom. Naquelas pacientes que você tem uma flacidez de pele, tudo isso cai por pele. A gente não pode fazer uma lipoaspiração nesses casos. Mito ou verdade que quando o glúteo é muito grande e flácido, é recomendado fazer lifting? Acabamos de comentar, é exatamente isso. Esse aí é uma grande verdade. Quando você tem uma flacidez grande no glúteo, você retira o tecido, a pele, fazendo com que você tratando, você desepitalizando esse tecido superior, onde está aquela marca com as duas setinhas, a gente tira a pele, deixa o tecido celular subterrâneo, deixa a gordura e a musculatura e dobra a gordura e a musculatura em cima dela mesmo. Faz como se fosse uma portótese. Então, gente, essa é uma técnica bastante antiga que começou a ser novamente utilizada depois do advento da cirurgia bariátrica. E o resultado é muito bom. Fica muito bom, claro, e deixa uma cicatriz grande que a gente procura esconder na linha do biquíni, dos homens, da sunga, né? Mas a gente consegue até esconder, mas essa cicatriz vai ficar pra sempre. Perfeito. A gente volta daqui a pouco com as perguntas do pessoal de casa. Me dá um minutinho? Claro. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Mas que diferença? Adoro esse assunto. Viu, doutor Glaucio? Ela já prefere a geral. Aí é uma questão pessoal, né? Com o médico. Muito pessoal. E isso é discutido muito com o anestesista antes da cirurgia, né? A pessoa vai fazer a anestesia que ela acha mais interessante. Não tem problema nenhum, claro. Perfeito. Então vamos às perguntas como combinado. A Ingrid diz. Além dos culotes grandes, eu tenho uma gordura logo abaixo do glúteo, que me incomoda bastante. Posso fazer lipoaspiração nessa região também? E adianta? É interessante essa pergunta. É assim. Eu já tive alguns casos de pacientes que eram assim, muito malhadas, tinham um corpo bom, um bumbum muito bonito e me procuraram porque elas falavam assim, doutor, e pra sempre dá um nome pras coisas. Eu tenho umas bananinhas embaixo do meu bumbum e eu queria retirar. E realmente parece mesmo. Então embaixo do bumbum, naquela dobrinha que a gente tem, às vezes a pessoa tem um excesso de gordura. Então o que a gente faz? Se a pessoa tiver uma projeção boa do colágeno, da elastina, uma pele boa e vão para a paciente jovem, uma lipoaspiração aí vai cair muito bem. Agora, se ela já tiver uma flacidez muito importante, a gente não pode fazer a lipoaspiração. Porque se fizer a lipoaspiração, a gente remove a gordura e essa pele vai descer como se fosse uma cortina. Fica muito ruim. Então, uma avaliação prévia vai poder dizer direitinho se ela deve ou não fazer a lipoaspiração aí. Mas se puder fazer, o resultado é muito bom. Perfeito. A Karine diz, é verdade que depois da cirurgia dos glúteos, não se pode sentar por um mês? É, também é uma grande realidade nas duas cirurgias. Porque se fizer a implante da prótese de silicone, ela realmente não vai poder sentar por um determinado tempo. E na lipoenxertia também não. Por quê? Existe uma neovascularização em torno daquela gordura. Aquela gordura, então, ela vai ter uma integração porque os vasos sonidos vão para o lado dela. Se nós sentarmos em cima do enxerto que foi recém feito, a gente empurra esse sangue para fora, fazendo com que corra uma lipólise, a perda daquela gordura que foi injetada. Então, a gente realmente preconiza, talvez um mês seja um tempo um pouquinho longo, mas de 10 a 14 dias a gente pede para que não tenha essa compressão no local, que a paciente não possa sentar ou em cima da prótese ou em cima de um tecido recém enxertado, que é a gordura. Então, nada de dirigir? É, durante uns 14 dias vai ficar meio que tranquilo. A gente pede até para quando a pessoa vai sentar no sofá, logo depois disso, 10 dias, sentar daquele jeito bem folgado, né? Que é esticando bem o corpo, né? Sem encostar muito o cóccix na parte posterior do sofá. Porque assim não faz aquela compressão e tem uma melhor vascularização e uma melhor cicatrização do local. O pós-operatório é sempre importante, né, doutor Farina? Tem que levar isso em consideração. Claro, até com os próprios cremes que a gente vai aplicar em cima, drenagem linfática, tudo isso é muito importante, um complementa o outro, na verdade, né? Perfeito. A Elisa diz, ouvi dizer que depois de um tempo que é feita a lipoenxertia nos glúteos, a gordura é absorvida e o resultado se perde. É verdade? Não, isso não, então. É o que nós estávamos comentando. Se a pessoa fizer um pós-operatório bem direitinho, tiver uma vascularização boa e não fizer uma compressão em cima de uma lipoenxertia nessa região, essa gordura, ela vai ter uma integração e é pra sempre. Ela nunca mais vai desaparecer dali. Até quando a paciente engorda um pouquinho ou se ela emagrece um pouco, essa gordura vai aumentar e diminuir o tamanho. E ela vai ficar aqui pra sempre. Você só consegue remover aquela gordura se você lipoaspirar o local. Então, o que ela fala realmente não é uma verdade. Porque ela fica integrada e fica pra sempre. Agora, se ela não tiver os cuidados pós-cirúrgicos, pode ser que ela perca isso, esse enxerto de gordura, logo nos primeiros dias. Aí não vai ter um resultado bom, com certeza. A Mariana fala, tenho 34 anos e sofro muito com o volume do meu glúteo e do culote. Tenho cintura fina e nada de barriga, mas as duas bolinhas nas laterais do meu quadril insistem em aparecer. A minha pele é um pouco flácida e tenho celulites. Neste caso, posso me submeter a uma lipoaspiração? Qual é o melhor procedimento? O mais importante seria a gente dar uma olhadinha nessa nossa paciente. Mas, uma vez que ela está falando, 34 anos é uma paciente relativamente jovem. Não tem nada de barriga, então deve ser uma paciente que deve fazer uma academia. A gente imagina, vamos usar a determinidade aqui. Então, se realmente for tudo assim, ela tiver bastante colágeno assim na pele, e ela for muito firme, a gente consegue fazer uma lipoaspiração com resultados muito bons. Agora, se essa flacidez, que eu acho que ela se referiu, que tinha uma certa flacidez, for muito grande, aí a gente não pode fazer uma lipoaspiração muito grande nesse local, muito, muito aprofundada. Porque, senão, nós vamos retirar essa gordura e a pele vai cair como se fosse uma cortina mesmo. E fica um excesso de pele, fica pior a cirurgia do que ela tinha antes. Então, vale a pena a gente considerar muito bem esses detalhes. Algumas vezes a gente até faz uma lipoaspiração, mas remove pouca gordura e estimula bastante a formação de colágeno. E, por isso, tem um resultado bom sem ter que retirar muita gordura. Tá. A Valesca pergunta se é possível colocar silicone nos seios e no glúteo na mesma cirurgia. Existe alguma contraindicação? Não, é assim. Tecnicamente, é possível. Você consegue colocar na mama e na região glútea, porque são cirurgias relativamente curtas, né? São cirurgias de duas horas, três horas, né? Então, a gente não passaria de cinco horas de cirurgia, né? Porém, pra você ter uma boa recuperação da região das mamas, você vai ter que deitar de decúbito dorsal. Você vai ter que deitar de fora, barriga pra cima. Pra você ter uma boa recuperação da região glútea, você vai ter que deitar de barriga pra baixo. O contrário. E aí, nesse caso, uma cirurgia vai inviabilizar a outra. Porque se eu pus prótese no glúteo, eu não vou poder deitar com a barriga pra cima. Se eu pus prótese na mão, eu não vou deitar de barriga pra baixo. Então, o que é o interessante? Dividir essa cirurgia. E é rápido. No prazo de dois meses, três meses, você já pode estar fazendo a outra cirurgia sem nenhum problema. Faz uma. Qual o primeiro? Bom, aí vai depender do que a paciente tem mais urgência. Ah, tá. Aí eu prefiro fazer mama, então, primeiro, a pessoa é perfeita. Faz a mama e logo depois de dois meses, ela já tá podendo deitar em cima do local onde foi operado. Não tem problema, pode fazer outra cirurgia. Faz uma, se recupera, depois faz a outra. Com certeza. E isso é bom também, né? Porque a gente não excede o tempo de cirurgia. Porque a cirurgia bem feita, a cirurgia que tem um resultado muito bom e a recuperação excelente, quando não passa de quatro ou cinco horas de cirurgia. Mas o que isso, o organismo começa a ressentir um pouco. Tá. O doutor Glaucio Farina é médico cirurgião plástico. Site do doutor Glaucio Farina é glauciofarina.com.br. Ele está no Instagram como dr.glauciofarina. Glaucio com C de cirurgia. dr.glauciofarina. Muito obrigada, doutor. Prazer em vermos sempre. Sempre a sua simpatia. Você é uma pessoa ótima. Todos, todas as manutenções a você. Muito obrigado. Muito obrigada. Até breve. Até breve, se Deus quiser. Daqui a pouco.